E o ex-prefeito de Blumenau, atual deputado federal, João Paulo Kleinubing, assinou ontem ficha de filiação aos democratas do partido DEM e confirmou já que lança a pré-candidatura ao governo do estado de Santa Catarina. Ele que passa a presidir o DEM aqui no estado, participou da convenção do partido que também teve já o lançamento do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que agora é pré-candidato à presidência da República. O Democratas não tinha candidato à presidência da República desde 1989. De lá para cá, sempre figurou como aliado do PSDB na disputa pelo Palácio do Planalto. Nesta quinta-feira, no entanto, o partido lançou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como pré-candidato ao mais alto posto do Executivo Nacional. Rodrigo Maia aparece nas pesquisas com apenas 1% das intenções de voto. Mesmo assim, se disse confiante em fazer a candidatura decolar, mas rejeitou qualquer possibilidade de defender o legado do governo Michel Temer como bandeira de campanha. Eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa candidatura, a pré-candidatura hoje do Democratas, estará no segundo turno e nós sairemos sem dúvida nenhuma com vitória. O que importa hoje nas pesquisas é você entender como é que está o processo político, se há algum campo consolidado e como é que estão as rejeições. Durante o ato, o Democratas recebeu a filiação de quatro novos deputados federais, entre eles o catarinense João Paulo Kleinobin, que confirmou o lançamento de sua pré-candidatura ao governo de Santa Catarina, marcado para esta sexta-feira. A decisão é no sentido de poder contribuir com o Democrata na construção desse novo Brasil. O Democrata se apresenta ao país como uma alternativa de centro, uma alternativa para construir, unir o Brasil em torno de um projeto, apresentar também a sua voz, a sua alternativa a Santa Catarina. O que é um retorno, né? O João Paulo Kleinobin já foi do DEM também, antigo PFL, depois PSD, que atualmente é o partido do governador Raimundo Colombo, e agora está voltando para o DEM, lançando a sua candidatura também aqui no estado de Santa Catarina. E aí E aí